Maria Eugênia, a aquisição da consciência muitas vezes é dolorosa. No entanto, nos traz oportunidades de crescimento e libertação. Rafael e Marina, ao acordarem, voltaram com a memória dessa noite. E eu? Por enquanto, essa lembrança não vai ser boa nem pra você, nem pro Henrique. Mesmo que a gente não se lembre desse encontro, eu quero te pedir perdão. E dizer que eu vou te amar. Pra sempre. Eu nunca duvidei disso. Durante a programação reencarnatória, Maria e Denis concordaram em voltar juntos como mãe e filho. Sendo nessa vida Maria Eugênia e Dionísio. Para que juntos agora possam experimentar a sublimação do amor. Agora eu entendo porque eu não podia ter filhos. Foi dada oportunidade a Sofia, hoje você Marina, em conceber um filho. Entregando em seus braços Maria Eugênia, já que ela havia lhe ajudado em muitos abortos. Tenho que te pedir perdão. Te julguei mal. Então você, minha amiga. Você. Eu também nunca entendi porque eu aceitei fazer isso. Como eu consegui. Mas agora tudo faz sentido. Rafael se chamava Renan em vidas passadas. Foi o grande amor de Sofia. Ele se comprometeu a vir ajudá-la a se libertar dos traumas passados e enfrentar os desafios do presente. Sofia cumpriu sua promessa. Um espírito que reconheceu seus erros e os corrigiu. Trazendo felicidade para muitas pessoas. A vida sabe o que faz. Você? A vida sabe o que faz. Sobre a Seis. Prazer, Mauri e Eugênia, tudo bom? Prazer, Marina. Eu te conheço de algum lugar. É? Lembro. Do centro de estudos. Claro. Sim, é de lá. Obrigada por aquele passe. Foi maravilhoso. Imagina, obrigada também. É sempre uma troca, né? Ela aí, minha mãe, Marina, Rafael, doutor Bernardo. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, prazer, Marina. Muito prazer, Marina. Minha filha precisa de novas amigas. E minha mãe acha que sabe que eu preciso. A minha também vive com essa certeza. Minha mãe, né? Prazer, Marina. Rafael. Olá, 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 olá. Vem aqui. Como é que tá? Muito bem, tudo bem. Graças. Marina, minha noiva. Prazer. Prazer, Marina. Fico muito feliz de vocês terem vindo. Imagino. Rafael me ajudou muito. Coisas muito importantes. Ganhei um grande amigo esse ano. É, quando a gente se conheceu, ele também prometeu que ia ser meu amigo, né? Pois é. E eu acreditei. Posso roubar seu noivo um pouquinho? Pode, claro. Então vem comigo, quero te mostrar uma coisa. Com licença. Por favor. Adélia, vamos? Já? Já, já sim, filha. Beijo. Você é uma... Vocês serão pra desamigas. Tchau, lindinha. Beijo, mami. Tchau. Tchau. Linda sua casa. Parabéns. Obrigada. Ai, pera só um pouquinho. Ai, eu vou atender porque é da festinha do Dionísio. Já vem, é um segundo, tá? Alô? É ela? Isso. E aí, eu vou atender porque é da festinha do Dionísio. E aí, eu vou atender porque é da festinha do Dionísio. Oi. 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 Vem aqui. Como você é lindo. É tão perfeitinho. Ai, que sono. Que lindo você é. É. É lindo. É sim. Que bom. Ai, amor. Ai, desculpa. Ele tá tão bem com você. Ele tá tão bem com você. E olha que ele não costuma ficar assim quando eu tô por perto. Tô. 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 Só me emocionei um pouco. Ele é lindo, né? Ele é lindo. Não, ele é muito lindo. Que você cumpra a sua missão. A missão que você trouxe. Obrigada. Obrigada. Tô. 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 Amém.